Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os resultados da Oi SA em recuperação judicial referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23 aí, números fechados. Vamos ver a performance da empresa começando diretamente para a DRE resumida, 2023 contra 2022. Depois veremos alguns indicadores e outros detalhes. Vamos começar aqui então. De 2022 para 2023, a receita caiu 7,3% de 10.485.000 para 9.717.000. Uma queda de 767.529. Os custos caíram 13,1% de menos 10.683.000 para menos 9.284.000. Uma queda de 1.399.000 nos custos. O lucro bruto, no caso prejuízo aqui em 2022, passou de menos 198.263 para um lucro de 433.588. Despesas vendas gerais administrativas caíram 8,3% de menos 3.956.000 para menos 3.627.000. Uma queda de 328.425. As perdas pela não recuperabilidade de ativos passaram de menos 14.249.000 para menos 2.091. Uma redução de 85,3% ou 12.157.000. Outras despesas ou receitas operacionais, no caso receitas aqui, passaram de 141.671.000 para 3.370.000. Um ganho de 3.228.000. Equivalência patrimonial, variação positiva de 113.124.000. E com isso tudo aí, o prejuízo operacional passou de menos 18.264.000 para menos 1.805.000. Uma redução de 90,1% ou 16.459.000. Resultado financeiro líquido passou de menos 3.358.000 para menos 5.200.000. Um aumento nas despesas financeiras de 54,8% ou menos 1.841.000. Resultado antes dos tributos passou de menos 21.623.000 para menos 7.005.000. Uma redução de 67,6% ou 14.618.000. Adício no Imposto de Renda e Contribuição Social aqui em 2022. Menos 2.601.000. 2023, 1.035.000. Variação de 3.636.000. Fechou aqui em 2022 com operações continuadas de menos 24.224.000. Prejuízo para menos 5.969.000. Uma redução no prejuízo aí de menos 75,4% ou 18.254.000. Adicionando operações descontinuadas, fechou 2022 com prejuízo de menos 19.265.000. Para menos 5.427.000. Redução de 71,8% ou 13.8.000. 838.000. E atribuído aos sócios de menos 19.268.000. Para menos 5.430.000. Redução de 71,8% ou 13.837.000. Vamos ver a variação do valor das ações. OIBR3 começaram aqui em 2024 valendo 63 centavos com base na cotação 65 centavos. Um ganho de 2 centavos ou 3.2% a mais. Um ano antes elas valiam 1,07 centavos com base na cotação 65 centavos. Uma queda de 42 centavos ou 39.3% a menos. Elas começaram em 2023 valendo 1,70 centavos. Fecharam o ano valendo 64 centavos. Uma queda de 1,06 centavos ou menos 62.4%. OIBR4 começaram em 2024 valendo 1,63 centavos com base na cotação 1,86. Um ganho de 23 centavos ou 14.1% a mais. Um ano antes elas valiam 2,51 centavos com base na cotação 1,86. Uma queda de 65 centavos ou menos 25.9%. Elas começaram em 2023 valendo 5,30 centavos. Fecharam o ano valendo 1,63 centavos. Uma queda de 3,67 centavos ou menos 69.2%. Vamos ver alguns indicadores aqui. Prejuízo por ação últimos 12 meses R$ 8,22. Valor da ação utilizado para os cálculos R$ 0,65. Estou utilizando a OIBR3 aqui. PL negativo últimos 12 meses em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui 0,04. Porém, para aproveitar um PSR baixo temos que ver o contexto geral, né? PVP menos 0,02. Valor patrimonial por ação negativo, menos R$ 41,37 em função dos prejuízos. Ou seja, estamos pagando R$ 0,65 por uma ação que vale menos R$ 41,37. Retorno sobre o patrimônio líquido aqui está positivo. Não nos enganemos aqui com a fórmula, já que estamos com prejuízo aqui líquido dos últimos 12 meses e o patrimônio líquido está negativo também, hein? Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de menos 26 bi 822 para menos 27 bi 318 mil. Capital social realizado não teve alteração do 3T23 para o 4T23. Número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 429.197. Dividendos 0% nos últimos 12 meses. Resultado financeiro líquido negativo no trimestre, menos 1 bi 006 mil. E a empresa possui um prejuízo gasto acumulado, hein? De menos 63 bi 298 mil. Então tem que lucrar muito aí para conseguir reduzir e possivelmente eliminar esse prejuízo aqui, né? Muitos desafios pela frente aí, hein? Vamos observar aqui o gráfico. Lá no comecinho 2023, dia 2 de janeiro aqui, ó. R$ 1,70. Saltou um pouquinho aqui esses saltos da Oi aí, né? Sem justificativa. Passou um bom tempo aqui na faixa de R$ 1,00 e aqui passou a cair mais, perder mais valor, deslizar R$ 0,60 aqui. Faixa de R$ 0,60 durante um bom tempo. E aqui saltou em fevereiro, né? Sem motivo aparente aí, ó. Ações saltaram. A Oi em comunicado disse não há novos fatos ou atos relevantes que, em seu entendimento, possam justificar a oscilação atípica dos papéis, né? Então os movimentos aí de especulação de sempre, né? Vamos ver aqui os números do 4T22 para um T23. A receita caiu 4,3% de 2.648 mil para 2.535 mil. E o prejuízo de menos R$ 17,665 para menos R$ 1,267 mil. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3,2% para R$ 2,454 mil e o prejuízo reduziu para menos R$ 844 mil 899. Do 2T23 para o 3T23, a receita caiu 1,3% para R$ 2,421 mil e o prejuízo aumentou para menos R$ 2,830 mil. E aqui do 3T23 para 4T23, a receita caiu 4,8% para R$ 2,305 mil e o prejuízo reduziu 82,8% para menos R$ 487 mil e R$ 931. Vamos ver os semestres aqui então. Do 1S 2023 para 2S 2023, a receita caiu 5,3% de R$ 4,989 mil para R$ 4,727 mil e o prejuízo passou de menos R$ 2,112 mil para menos R$ 3,318 mil, um aumento de 57,1%. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita caiu de R$ 5,418 mil para R$ 4,727 mil e o prejuízo de menos R$ 2,729 mil para menos R$ 3,318 mil. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita passou de R$ 5,066 mil para R$ 4,989 mil e o lucro de R$ 1,461 mil para um prejuízo de menos R$ 2,112 mil. Vamos ver aqui os anos 2021, 2022, 2023. De 2021 para 2022, a receita passou de R$ 10,483 mil para R$ 10,485 mil e o prejuízo de menos R$ 8,516 mil para menos R$ 19,268 mil. E aqui já observamos os anos 2022 para 2023, queda de receita aqui e queda no prejuízo, né? Porém, a empresa possui aí muito trabalho pela frente, hein? Estamos vendo aqui a receita aí vai caindo e conforme a receita vai caindo, a empresa perde aí também capacidade, né? Há desafios aqui na questão da alavancagem, hein? Desafios gigantescos aqui, ó. Resultado é financeiro líquido, menos R$ 3,358 mil para menos R$ 5,200 mil. Então, há muitos desafios pela frente, hein? Olhe nos números, então. Bom, é isso que eu tenho prazer em relação ao Oi, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, boa sorte no processo aí da empresa também, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.